E aí galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje Galera, eu tô meio sem conteúdo de vídeo, então eu vou deixar, então eu vou fazer só um vídeo aqui Limpando a gaiola, certo? Porque uns vídeos que eu vou lançar aqui agora vai ser meio diferente galera Que vocês vão ver no próximo vídeo, nos próximos né Porque agora eu vou fazer limpeza na gaiola do canário Beleza? Olha como que ele tá bonitão, galera, ainda nem trocou de pena ainda Olha aí pra você ver, certo? E agora galera, vocês lembram que quando ele chegou ele nem piava nada Agora ele tá cantando muito, mas ele tá com um pouco de dificuldade de cantar fora do prego galera Eu não sei se tá dando pra escutar meus outros canários chamando Mas hoje eles tão muito quente galera, tão muito quente mesmo Eu vou tirar tudo de dentro da gaiola dele e vou explicar pra vocês Por que que eu coloco ele embaixo e não ponho coxinhas diferentes Olha aí galera, por isso que eu não deixo aqui, vou tentar filmar o gato que acabou de passar ali É galera, eu não consegui mostrar o gato pra vocês que ele passou aqui em cima do muro galera Por isso que eu, que quando eu coloco meus passarinhos aqui pra fora Eu fico olhando galera, eu fico de olho, eu não gosto de deixar ele sozinho Porque aqui tem muito gato galera E ele pega, viu? Pega tudo Já tirei tudo aqui, as raçõezinhas aqui dos rações, a semente aqui E agora eu vou tirar a água, limpar tudo aqui Já volto e já vou aproveitar e tirar o fundo da gaiola também, beleza? Galera, já voltei aqui Olha aqui, aqui galera, eu tô com a alpiste e aqui uma misturinha galera Ó, já limpei o fundo, já coloquei uma agonia, uma agonia filtrada aqui pra ele E agora o que que eu vou fazer galera? Em um pote eu vou colocar a mistura e no outro eu vou colocar a alpiste Beleza? Porque essa mistura aqui galera Ela não tem alpiste, tá vendo? Eu comprei que eu mesmo fiz a mistura Então eu fiz sem alpiste, porque eu gosto de colocar o alpiste separado galera Beleza? Eu vou colocar os alpistes aqui e já volto Prontinho galera, já coloquei o alpiste aqui nessa vasilhinha E daqui eu já coloquei o coisinha Tem umas coisas aqui que ele não come galera Que é porque também eu coloco pros canaro, canaro belga Então ele só come as outras, tá vendo? Os canaro da terra não come aveia, nem girassol, isso, nada disso, viu galera? E então agora eu vou colocar ali, ele vai comer essas outras sementes aqui, tá vendo? Que agora eu esqueci o nome E eu já volto aqui Aí galera, eu já voltei, já coloquei tudo ali ó Desse lado aqui tá o alpiste, ali a misturinha E aqui a agonia fresquinha, lá ele já vai direto no alpiste galera Porque dali, aquela misturinha ali não é pra canaro da terra É pro canaro belga, mas eu oponho porque tem alguma semente misturada ali que ele acaba comendo galera Beleza? Porque Pros canaro não colocam muita mistura galera Coloco de vez em quando Olha lá pra você ver o jeito que ele tá comendo Tem umas outras ali também no meio do alpiste que ele acaba comendo também galera E ali tá a agonia fresquinha, é só esse o vídeo mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!